Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor Jesus te abençoe muito e toda a sua família também. Hoje em todos os nossos templos realizamos a reunião para cura e libertação. A primeira em São Paulo acontece às sete da manhã, depois às nove, quinze, dezenove e trinta. Domingo eu vou estar na Celso Garcia. Sete, sete, sete no Brás, às nove. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e vamos realizar o primeiro domingo da libertação. Olha, esse tipo de trabalho é muito forte. Deus quer libertar você. Nós vamos realizar quatro domingos. Comprometa-se com Deus de mudar a sua vida, de não viver mais da maneira que você tem vivido. Assuma o compromisso de estar nesses quatro domingos. Serão quatro domingos voltados para a libertação. Se você uma pessoa que sofre com dependência química, abibido, cigarro, medicamentos, doenças incuráveis, todo tipo de perturbação, síndromes. Deus quer te libertar. Talvez você tenha um problema crônico e tudo que é crônico é espiritual. Isso é uma maldição. Tem que ser quebrada. Talvez você sofre com uma maldição terrível em alguma área da tua vida. Foi praguejado. Se envolveu com rituais e com feitiçaria. Deus quer libertar você. Talvez você não dorme. Não tem paz. Vive perturbado, vê vultos, ouve vozes, pesadelos horríveis, uma angústia, uma opressão. Não consegue ficar dentro de casa. Talvez você tenha um medo, um medo que te desespera. Parece que tem sempre alguém andando atrás de você. Tem sempre alguma coisa te rodeando. Você precisa ser liberto. Sua casa é uma casa oprimida. Eu não sei. O que você não pode aceitar é continuar vivendo assim. Compreendeu? Você não pode. Se você vive oprimido, perturbado, perturbada. Você não pode mais aceitar viver dessa maneira. Entendeu? Não pode. De jeito nenhum. É a sua vida. E o mal está tendo o poder de roubar a sua vida. A sua paz, a sua alegria, o seu sono. Tanto que é gostoso a gente deitar e dormir. Uma noite sossegada, tranquila, não é? Ai, que delícia. Você está cansado, você deita. Tem gente que não consegue dormir por nada. Além do sono, o sono não chega. Está cansado, mas não consegue dormir. Ainda quando dorme um pouco, vem aqueles pesadelos, aquela opressão. Deus quer te libertar. E ele pode te libertar. Enfim, seja qual for o problema, sei lá, o que que tem tirado o seu sossego, a sua alegria de vida. Nós vamos lutar neste domingo, com o primeiro domingo da libertação e Deus vai te libertar. Em nome de Jesus, essa é a minha fé. Una a sua fé, a minha, e vamos vencer. Se você parou, volta. Se você tem adiado essa vinda, não adie mais. Deus tem buscado por você. E ele vai te abençoar. Olha o que diz aqui, em Gênesis 50, no 19 e 20. José, porém, lhes disse, não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos e assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Tudo que José passou, foi com propósito. Deus tinha o propósito de Arquelo no Egito. E ele não iria sair da casa do pai dele? O filho querido, amado, o filhinho do papai? Para aí virar escravo no Egito. Então, uma situação aconteceu que os irmãos, com inveja, com ciúme dele, pegaram e venderam ele como escravo para o Egito. Claro, foi um golpe, uma traição, uma maldade sem tamanho. Só que Deus estava naquilo. Deus permitiu aquilo. Porque Deus queria levantá-lo no Egito. Era propósito de Deus. E ele entendeu o propósito. Que coisa mais, que coisa forte isso aqui. Quando uma pessoa não se amarga, mas uma pessoa entende o trabalhar de Deus. E ele deu lugar para Deus fazer toda a boa obra na vida dele. E Deus começou uma boa obra e terminou. E Deus fez uma grande obra na vida dele. E tantos anos depois, ele se encontrou com os irmãos. E os irmãos, aqui nessa situação, depois do pai ter morrido, etc. Os irmãos estavam com medo. E ele veio com uma sabedoria imensa. Disse para os irmãos, fiquem em paz. Eu não estou no lugar de Deus. Quer dizer, quem me vinga, quem me justifica é Deus. Vocês trabalharam para fazer o mal contra mim. Mas Deus transformou todo aquele mal em bem. E ele fez isso para beneficiar muitas pessoas. Inclusive vocês. E tranquilizou e falou amavelmente. Então ele entendeu que toda aquela situação aqui, de início, foi terrível. Foi um baque, foi uma mudança. Aparentemente, a destruição da vida dele. Tinha destruído com ele. Acabou a vida dele. Mas porque ele não deixou de confiar em Deus. Ele permaneceu confiando em Deus. Ele deu lugar para Deus na vida dele. Deus foi trabalhando. E foi encaminhando as coisas. E foi dando a ele a direção. E mostrando para ele. Que era com ele. E Deus foi com ele. Em todas as situações. Ele foi vendido duas vezes. Ele foi vendido pelos irmãos. Para aqueles mercenários que passavam ali e compravam. Depois ele chegou. Quando estava no Egito. Um homem chamado Potifar comprou ele. A humilhação que ele viveu foi muito grande. Mas Deus foi honrando a vida dele. Mesmo como escravo. Ele foi cabeça. Depois ele sofreu uma injustiça. Uma calúnia. Ele foi caluniado. Você imagina a dor da injustiça e a maior de todas. E ele foi caluniado. Ele foi. A mulher do Potifar disse que ela. Que ele tinha. Assediado ela. E ela. Ele nunca tinha feito aquilo. Mas claro. Aquilo afetou. O caráter dele. A moral dele. A credibilidade dele. No momento. Hum. Então aquilo foi muito duro. Mas. Ele chegou a ir parar na cadeia. Por causa disso. Mas Deus o justificou. Na cadeia. Mesmo como preso. Ele foi cabeça. E Deus o justificou. Então. Todo o mal que o diabo trabalhava. Para fazer a José. Deus. Revertia em vitórias. Então Deus não impediu que os irmãos. Vendessem ele. Como escravo. Que ele se tornasse escravo no Egito. Deus não impediu. Porque Deus tinha um propósito. Que ele passasse por tudo isso. Deus não impediu que a mulher do Potifar. Fizesse aquela injustiça com ele. Deus não impediu que ele fosse parar na cadeia. Mas Deus o justificou em tudo. E exaltou. E colocou ele por cabeça. Por onde ele passava. Ele era colocado por cabeça. Porque Deus era com ele. Entendeu? Então todo o mal que vinha. Deus revertia em vitórias. E dessa maneira Deus foi erguendo José. Deus foi erguendo José. Deus foi erguendo José. E o sujeito que um dia foi jogado num poço. Deus se tornou o segundo homem mais poderoso do país. Mesmo sendo estrangeiro. Mesmo tendo um passado de escravo. De presidiário. Mas nada disso foi impedimento para Deus erguê-lo. Então você vê que quando Deus quer erguer uma pessoa. Deus ergue mesmo. Compreendeu? Quando Deus quer erguer uma pessoa. Deus ergue mesmo. Nada pode impedir. Operando Deus ninguém pode impedir. Não limita Deus. E para de olhar para situações. Deus reverte maldição em bênção. Ele pega o mal e transforma em bem. Eu creio que Deus tem trabalhado com propósito na sua vida. Você tem passado por muitas coisas. Mas Deus tem te livrado. E tem te honrado. Isso é propósito. Não limite a Deus. Não importa de onde você veio. Deus pode te levantar. E ele está dizendo que quer te levantar. Que vai te colocar onde você jamais imaginou que chegaria. Deus vai te levantar. Ele vai te colocar num alto. Num alto lugar. Num lugar bem alto. É isso que ele vai fazer. Todo mal será revertido em bem. Toda maldição em bênção. Tudo que vem acontecendo na tua vida é com propósito. Tanto é que Deus tem te livrado. Tem te guardado. Tem te protegido. Tem revertido situações. Ele não impediu que elas acontecessem. Mas te livrou de todas elas. Como foi com José. Porque Deus queria que ele tivesse experiência. Que ele fosse trabalhado. Para poder erguê-lo. Deus o colocou num lugar mais alto. Aliás, muito alto. Para quem chegou no Egito como escravo. Se tornou o governante máximo. Mais abaixo do faraó. Mais poderoso. E no mundo. Ele foi respeitadíssimo. Porque foi a administração dele. Que fez com que o Egito prosperasse grandemente. E naquela época. O Egito com a administração. A administração do José. Se tornou o celeiro do mundo. O mundo estava em crise. E descia. Ia até o Egito para comprar comida. Porque só tinha comida lá. Então. Levanta a tua cabeça. Deus transforma a maldição em bênção. Deus transforma. Aquilo que parece que vem para destruir. É o mal em bem. José entendeu isso. Não se amargurou. Não se entregou. E você vê que em todos os... Durante todo o processo da vida dele. Ele não se amargurou. Ele não se entregou. Ele não desistiu. Ele continuou confiando. Naquele sonho que Deus tinha dado a ele. Quando ele tinha 17 anos. De que ele seria grande. Deus. Possivelmente. Deus já falou isso com você. Já colocou esse sonho no seu coração. E Deus tem trabalhado para cumprir. Você vai ser grande. Deus vai te colocar num lugar muito alto. Não desista. Não recue. Não se amargue. Não questione nada. Não faça justiça com as próprias mãos. Não tente resolver. Com as suas mãos. Deixa Deus fazer. Simplesmente confie e não desista. Aconteça o que for. Confie no trabalhar de Deus. Porque Deus sabe o que faz. E como ele trabalhou na vida do José. Para erguê-lo. Ele tem trabalhado na sua vida. Para te exaltar. Para te erguer. Pode confiar nisso. Fica firme. Se crer e desejar. Quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Dona Silva. Como era a vida da senhora. Antes de chegar ao ministério. Mudança de vida. Bem. Minha vida antes de chegar ao ministério. Era uma vida cheia de altos e baixos. Eu com duas faculdades. Mas assim. Não conseguia. Um trabalho legal aqui na região. Não tinha assim paz. Não tinha alegria. Não tinha felicidade. Era um vazio muito grande. Depois que a senhora conheceu o ministério mudança de vida. Quais foram as principais mudanças que aconteceram na vida da senhora? Mudou tudo. Mudou assim. Passei a sentir aquela paz interior. Que eu buscava tanto. Não sentia. Consegui assim. Uma grande mudança na minha vida financeira. Na minha vida pessoal. Me casei. Tem uma pessoa maravilhosa do meu lado. Mudou tudo. Olha. Há dois anos atrás. Eu estava num estabelecimento comercial. Com o meu negócio. Uma empresa de eventos. E do nada. O proprietário chegou. E falou assim. Sai. Porque era um imóvel de herdeiros. Eles brigaram entre si. E ele falou. Sai. Você tem uma semana para sair do imóvel. E eu fiquei apavorada. Desesperada. Eu estava próxima a realizar um grande evento. Sem tempo para mudar. Para procurar um local. E eu fiquei realmente muito abalada. Aí eu tive que sair. Voltei para onde era o estúdio anteriormente. Que era na frente da minha casa. Mas eu nem desmontei. Nem montei o estúdio. Nem liguei televisão. Para apresentar para os clientes. Porque eu falei. Eu não me conformo. Eu não quero ficar aqui. Não vou voltar para trás. Eu não quero. Não é isso que Deus tem para mim. Então eu tipo assim. Eu nem montei estúdio para fazer fotos. Eu nem instalei televisão. Para atender clientes. Simplesmente. Eu fiquei assim. Coloquei ali. Porque não tinha outro lugar para colocar. Mas eu não me conformava com a situação. E aí eu comecei a buscar. Entrei na campanha. Vim todos os dias. Fiz todos os jejum. Orei buscar. E Deus me deu um presente. Eu achei um imóvel. Assim. Perfeito. Enorme. Gigante. Pronto. Já cheio de armários. Já instalado ventilador. Já instalado segurança. Com grade. Que eu não precisei gastar. Para colocar grade. Colocar segurança. Nem para colocar ventilador. Nada. E o valor que eu paguei no imóvel. E a localização. Ninguém acreditava. Quando eu falava para as pessoas. Foi realmente um presente de Deus. A senhora alcançou essa grande conquista. Mas é importante lembrar que. Todas as bênçãos. Todas as mudanças. Todas as transformações. Que a senhora tem alcançado aqui dentro. A senhora tem conquistado através de um preço. Um preço que é pago através de jejuns. A senhora participa constantemente dos jejuns que o ministério realiza. Um preço que é pago através dos propósitos. De orações. Não é verdade? Luana Silvia. Com certeza. Deus já me deu muitas bênçãos. Bênçãos na área da saúde. De curas. De libertações. Deus tem operado muito na minha vida. Na vida da minha família. Que está através de mim pedindo. Mas eu não deixo de buscar. Eu não deixo de orar. Eu acordo todos os dias. Às três horas da manhã. Cansada. Às vezes eu joelho. Oro. Depois eu nem lembro o que eu orei. Mas eu acordo todos os dias de manhã. E busco a Deus. E oro. Não saio de casa sem ungir meus pés. Sem ungir as minhas mãos. Sem pedir orientação de Deus. Para Ele que me abençoe. Me ilumine. E abra os caminhos. Falando da área da saúde. A senhora disse que a senhora recebeu uma cura. Qual foi? Sim. O meu irmão. Alguns anos atrás. Sofreu um acidente gravíssimo de moto. E ficou muito tempo dentro do hospital. No hospital de base. E lá no hospital ele contraiu osteomelite. Que seria assim. Um câncer nos ossos. E o médico falou para minha mãe. Falou assim. Olha. Vai ter que amputar a perna do seu filho. Não vai colar. Não vai colar. Vai ter que amputar a perna. Essa doença não tem cura. E aí eu. Na semana assim. Minha mãe desesperada. Eu comecei a orar todos os dias. E a jejuar todos os dias. E a buscar todos os dias. Isso foi acho que numa segunda-feira. Quando foi na sexta-feira de madrugada. Assim já às cinco, seis horas da manhã. Minha mãe me ligou. Falando assim. Filha. Fizeram raio-x no seu irmão. E não tem mais nada. Tá curado. Então assim foi assim. Nas bênçãos. Na área da saúde. Foi a maior. Ou seja. Até os familiares foram abençoados. Através do esforço da senhora. E hoje. Depois de tudo isso. O que o Ministério Mudança de Vida representa para a senhora Silvia? Olha. Aqui eu me sinto em casa. É muito bom vir à igreja. Eu me sinto em casa. Encontro cada dia. Eu fico mais feliz. Que eu encontro uma pessoa conhecida. Um amigo que está vindo para a igreja. Eu me sinto assim. Aqui eu me sinto a minha casa. Eu me sinto uma paz muito grande. Uma alegria muito grande. Gosto muito da pregação da palavra. É um ministério muito forte. Ensina a gente a ter determinação. A ter fé. A ter garra. A ter foco. Não é só pregar a palavra. Não. Ensina. Você tem que buscar de Deus. Mas você tem que ter foco. Você tem que ter determinação. Você tem que fazer a sua parte. Que Deus vai fazer a dele. A senhora dizia que quando a senhora chegou ao ministério. A senhora tinha duas faculdades. A senhora tinha tudo para arrebentar. Tudo para ver uma vida abençoada. Mas as coisas não fluiam. Depois que a senhora chegou ao ministério. Tudo foi mudado. E que mensagem a senhora deixa hoje. Para essas pessoas que nos assistem. Que talvez vivem uma vida semelhante. A vida que a senhora vivia. Talvez tem tudo para arrebentar. Tem tudo para vencer. Mas não conseguem sair do lugar. Que recado a senhora deixa para essas pessoas. Eu disse que busquem de Deus. Acreditem que Deus muda tudo. Deus transforma tudo. Muda em qualquer situação. Deus pode mudar toda e qualquer situação. Basta você crer. E buscar. E ficar firme na fé. Às vezes você pensa que Deus não está agindo. Que Deus não está fazendo. Mas Deus tem o tempo. E a hora certa de fazer na nossa vida. Abençoada? Muito. Domingo da libertação. Ele me deu total libertação. Livrou-me. Por que me quer bem? Serão quatro domingos com grandiosos clamores para a libertação. O desejo de Deus é que todos nós vivamos na sua graça. Longe das amarras das doenças. Das aflições. Das portas fechadas. Da miséria. Da desarmonia em família. Da infelicidade sentimental ou conjugal. Das falências. E tudo que impede a realização plena, pessoal e da família. É preciso buscar pela libertação tão almejada. Quatro domingos. Vinte e vinte e sete de outubro. Três e dez de novembro. Em todos os templos do Ministério Mudança de Vida. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida, Senhor. Que talvez tenha vivido situações nada fáceis. Mas o Senhor tem livrado, tem transformado a maldição em bênção, mal em bem. Tem revertido. E o Senhor está deixando bem claro que tem trabalhado com propósito. E que o Senhor tem trabalhado para levantá-la. Para colocá-la num lugar alto. Que ela confie. Que ela não ceda às circunstâncias. Que ela não olhe para a direita, para a esquerda, nem para trás. Que ela não pare. Que ela prossiga para o alvo. Que ela continue alimentando o sonho. Que ela continue insistindo. Que ela continue e acontece o que for. Porque seja a situação que for que chegar até ela. O Senhor vai continuar livrando. Se ela está vivendo um momento difícil, o Senhor está dizendo, eu vou te livrar. Aprenda com isso. Continue e acontece o que for. Deus ajuda ela a entender. Eu creio que o Senhor está dizendo a ela, não se envolva com problemas. Não se envolva com injustiças. Não se envolva com situações. Deus, olhe para mim. Continue focado. Continue. Não perca o rumo. Eu vou te erguer. Que esse Espírito domine a vida dela. Que ela tenha convicção. De que o Senhor, como ergueu a José, vai erguê-la também, grandemente. Abençoa. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas e e-mails. Diz que vida, twitter, consagro tudo o que foi colocado para receber oração, a água, azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. E determino vitórias. Eu abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. Que tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam muito abençoadas, enriquecidas, prosperadas. Tenham com abundância, com fartura. Meu Pai, que elas possam desfrutar do teu poder. De todas as suas promessas. Porque tem semeado no teu reino. Desperta mais semeadores porque quem planta acolhe. Pessoas, Senhor, que têm sido abençoadas por esse programa. Que se tornem semeadoras dele. Porque quem planta acolhe. Quem semeia no teu reino é honrado. O Senhor só pode honrar aquele que é obediente, é praticante da obediência. Que essa pessoa entenda que toda vez que ela ceder para o Senhor em tudo. Ela vai estar dando condições para que as bênçãos sejam derramadas sobre ela. Fortaleça cada um que ora comigo. Que essa pessoa tenha o espírito renovado, a alma curada, o coração restaurado. Passa bálsamo. Que ela seja fortalecida. Que ela tenha convicção que o Senhor é com ela. Nunca deixou e não vai deixá-la. Que a bênção do Senhor está sobre ela e vai continuar, vai acompanhar a vida dela. Abençoa cada um o que eu peço e agradeço. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descrito Vida é 0, operadora 11. 3, 2, 9, 6, 9, 4, 4, 9. Celso Garcia 777 Nubrais é onde eu fico e onde vou estar domingo às 9. Com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. O primeiro domingo da libertação. Em todos os nossos tempos nós vamos estar realizando o primeiro domingo da libertação. Serão quatro domingos. Coloca no seu coração que você vai estar firme nesse propósito de fé. De sofrer uma libertação total. Deus vai te libertar. Não aceita mais viver com situações que têm te escravizado. Dê esse passo de fé. Venha, vamos buscar de Deus e Deus vai nos abençoar grandemente. Domingo da libertação, esse vai ser o primeiro. E nós vamos viver a glória de Deus. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Domingo da libertação. Ele me deu total libertação. Livrou-me porque me quer bem. Serão quatro domingos com grandiosos clamores para a libertação. O desejo de Deus é que todos nós vivamos na sua graça. Longe das amarras das doenças, das aflições, das portas fechadas, da miséria, da desarmonia em família, da infelicidade sentimental ou conjugal, das falências. E tudo que impede a realização plena, pessoal e da família. É preciso buscar pela libertação tão almejada. Quatro domingos, 20 e 27 de outubro, 3 e 10 de novembro, em todos os tempos do Ministério Mudança de Vida. Projeto Semeadores O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Amém. 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 Amém.